Não devia ser o Messi, eu falei que não devia ser o Messi, merecido, merecido Erling Haaland, jogador do ano da UEFA Ok pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Garcia Gamer e dessa vez eu tô aqui pra falar do sorteio da Champions League que saiu agora, agora, agora Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra mais vídeos como esse Porque a Champions League vai cuidar, já tô a ver os grupos tão bem bons, tão bem quentes, bem diferentes Manos, eu não vou dar muitos rodeios, vocês podem ver aqui, estamos no site oficial da UEFA Champions League E eu quero argumentar sobre os grupos da nova temporada Primeiro me digam o que vocês acharam, qual é o grupo da morte, quais são as equipas que podem vencer a Champions League Mas tá aqui, é a última Champions League nesse formato, última Champions League no formato fase de grupos Porque a próxima Champions League vai ser no formato de pontos corridos, em uma tabela de 36 equipas Então é a última Champions League que vamos ver assim Muita gente tá a reclamar do novo formato, muita gente tá a reclamar que não tá a entender Muita gente tá a reclamar, tá a reclamar, tá a reclamar, mas é a Champions League Então eu quero que vocês deixem a tua opinião nos comentários, porque eu vou responder todo mundo Eu quero saber o que vocês acham, porque eu tenho opiniões muito estranhas Vamos falar do grupo da morte, dos melhores grupos, do grupo do Barcelona, do Arsenal, do Sevilla, de todo mundo Primeiramente, grupo do Bayern Bayern e Manchester United, favoritos pra passar Mas Manchester United brinca muito E Galatasaray bem reforçado, pode sim puxar uma vaga para os oitavos de final e mandar o Manchester United pra Europa League Mas Bayern de Munique e Manchester United, favoritaços, favoritaços, favoritaços Temos aqui o Sevilla, Arsenal, PSV e Lentes Eu sou um declaradaço do Arsenal Temos aqui o Sevilla com PSV Mano, pra mim o Arsenal nesse grupo passa em primeiro Tô muito emocionado pra ver essa fase do grupo Arsenal Pra mim passa em primeiro, vai passar o carro, vai jogar muito Mas o PSV e o Sevilla podem dar esse trabalho no Arsenal PSV e Sevilla, ano passado o PSV deu trabalho no Arsenal, nos oitavos de final da Europa League, se não me engano O Lentes tá vi como o mais fraco do grupo Mas, pessoal, o Lentes tá vi como o mais fraco do grupo Mas é a equipa que ficou em segundo na Liga Francesa o ano passado Então, cuidado Basicamente, esse é um mini grupo da morte Porque o Sevilla é o atual campeão da Europa League Arsenal é uma equipa muito jovem PSV, campeão holandês E o Lentes, vice-campeão da Europa League Esse é um grupo também muito, muito imprevisível Que as pessoas estão a pensar que vai passar o Senado em Sevilla Mas não Lentes e o PSV São dois clubes que podem dar trabalho Outro grupo, o Napoli, Real Madrid e Braga O Neon, Berlim O Napoli e o Real Madrid são os favoritos Mas o Neon, Berlim e o Braga Acho que vão lutar por uma vaga na Europa League O Neon, Napoli e o Real Madrid Acho que não vão complicar As duas equipas são sérias Apesar do Napoli não estar tão bem essa temporada Mas não perdeu tantos dos seus jogadores Temos aqui Benfica e Inter Salzburg e Real Sociedad Grupo bem equilibrado Sinceramente, não sei quem pode passar Porque o Salzburg é uma equipa boa na Champions League Real Sociedad está de volta Com o Tierney lá na ala esquerda Então é muito imprevisível quem pode passar dessa fase Muito imprevisível mesmo Eu estou a gravar esse vídeo O sorteio ainda não terminou Não anunciaram ainda o melhor jogador da UEFA E provavelmente no final desse vídeo vai saber Porque está anunciado mesmo agora Temos aqui o Feyenoord também Que vai jogar com o Atlético, Lazio e Celtic Esse é um grupo que é muito fácil para o Atlético Mas o Atlético tenta dar pipoca ultimamente Feyenoord, Lazio e Celtic Manos, o que vocês acham? Eu acho que nesse grupo o Lazio vai passar Apesar do mau começo da temporada Celtic vai lutar para a Liga Europa E o Atlético e o Feyenoord vão lutar para uma vaga nos oitavos O Atlético se bobear pode ficar E todo mundo já está a dizer que o Grupo da Morte PSG, Dortmund, Milan e Newcastle Muito estranho de ver o Newcastle na Champions League Mas aqui está Newcastle está na Champions League No Grupo F Todo mundo está a dizer que é o Grupo da Morte Grupo da Morte Grupo da Morte Então agora é a hora de saber Se é mesmo o Grupo da Morte ou não Então PSG esse ano Champions League sem Cristiano Sem Messi Sem Neymar Sem Cristiano Sem Messi Sem Neymar PSG vai para o Grupo da Morte Borussia Dortmund Milan, Newcastle Sinceramente Não sei quem pode passar Todo mundo aí pode bobear Todo mundo Mas eu posso cravar que para mim o Milan vai passar O Milan vai passar agora Segunda vaga pode ser para Newcastle Dortmund ou PSG Grupo mesmo da Morte Morte, Morte, Morte Bem morta Depois temos o Grupo Básico PSV Man City e Leipzig Vai ser simples Man City e Leipzig vão jogar nas calmas Young Boys vão jogar Vão bater o jogo e tal Vão estar bem tranquilos eles E depois temos o Barcelona Porto e Shakhtar Donetsk Com o Anterwerp Barcelona Sinceramente Se não passar esse grupo Não sabemos o que pode acontecer O ano passado o Barcelona teve num grupo Que muita gente disse Que com o Inter e o Bayern Se o Barcelona brincasse Podia ficar Ficou Sendo sincero Sendo sincero esse ano Não há desculpa Barcelona tem que passar esse grupo Querendo ou não Não há escolha É sim ou sim Barcelona tem que estar nos oitavos Então eu cravo para mim nos oitavos Bayern e Manchester United Mas Manchester United tem perigo Arsenal e PSV Sevilha e PSV vão lutar por uma vaga Me desculpem lá Eu sou fã do Arsenal Real Madrid e Nápoles Sem nenhum problema Benfica e Salzburgo Real Sociedade e Inter Não sei mesmo quem vai passar Eu cravo que a Inter vai passar Agora vai ter outros grupos Que vão lutar Depois temos Feyenoord Atlético Lazio Eu acredito que a Lazio vai passar Acredito O Atlético Madrid gosta de se borrar Na fase de grupos da Champions League O grupo F O Milan vai passar Tanto em primeiro Ou em segundo Mas vai E outra vaga Fica entre os outros três Que está duro Man City e Leipzig Também vão passar Sem nenhum problema Barcelona Tem o grupo mais fácil Da Champions League Mais fácil sinceramente É o do Barcelona Que vai jogar contra o Porto Contra o Shakhtar Só que o Barcelona Da maneira que está O Shakhtar Pode fazer o Barcelona Voltar para casa Então Me diz a tua opinião Sobre essa fase de grupos Da Champions League Eu estou aqui no site da UEFA O Pepe Guardiola Já foi o treinador do ano Merecido Merecido Erling Haaland Jogador do ano da UEFA É o Haaland É o Haaland É o Haaland Eu falei Tinha de ser o Haaland Tinha de ser o Haaland Sim Haaland é o melhor jogador Do ano da UEFA Me diz o que você achou Não devia ser o Messi Eu falei que não devia ser o Messi Muita gente está a dizer Que devia ser o Messi Mas isso é o UEFA O Haaland foi campeão Foi quase o melhor marcador Da Champions Foi o melhor marcador Da Champions League Foi o campeão da Tríplice O Messi ganhou o Mundial Mas isso é jogador da UEFA Erling Haaland Ganha o prêmio De jogador do ano da UEFA Primeiro Que um Bapé Bapé joga Há 5 anos No mais alto nível E o Haaland Acaba de ganhar Esse prêmio Erling Haaland Melhor jogador do ano da UEFA O que vocês acham? Deixe seu like Inscreva-se no canal Haaland É o jogador do ano Vini Júnior roubado Mas muita gente está a dizer Aqui nos comentários Olá Messi 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 Mas é o Haaland É o Haaland E se você não concorda Cria todo mundo Erling Haaland Melhor jogador do ano da UEFA Merecidíssimo Valeu Rumo aos 50 mil inscritos Cubo aos 50 mil inscritos Inclo